Oiê, olha eu aqui de novo, Isabel Guerra, para mais esse encontro aqui no canal, tá bom? Sejam muito bem-vindos aqui, eu e meu marido, como eu falei nos vídeos anteriores, nós estamos começando aqui o canal, então nós vamos estar trazendo para vocês conteúdo do que nós fazemos aqui, a nossa rotina aqui na chácara. Nós fizemos um canteiro aqui na horta, só de berinjela, a gente plantou acho que 4 ou 5 pés, e deu muita berinjela. Na primeira colheita, até tem um vídeo aí que eu estou colhendo, acho que eu colhi umas 8 berinjelas, estava no começo que ela estava produzindo, e hoje o meu marido vai recolher essas berinjelas, e nós colhemos 11 berinjelas, e eu quero te pedir um grande favor, não se esqueça de dar aquele joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Fazendo isso você nos ajuda, e ajuda você de receber também os nossos conteúdos aqui, e também, o YouTube também recomenda o meu canal para outras pessoas que gostam desse conteúdo, tá? Então vamos lá para o vídeo para vocês verem, ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.